Muito bem, pessoal, vamos abrir agora o tema revoltas no Brasil, falando da maior revolta de escravos no Brasil, em nosso território. E qual foi essa? Foi a Revolta dos Malês, pessoal. A Revolta dos Malês, ela ocorreu na cidade de Salvador, Bahia, na data de 25 de janeiro de 1835. Ela contou com cerca de 600 revoltosos, pessoal. Essa época, para os que já notaram, é a época do Brasil Império, é a época do período regencial, a época que o imperador ainda não tinha atingido a maioridade para assumir o trono, pessoal, o trono imperial. Olha que coisa. Os Malês, pessoal, eles eram, era a designação provida aos negros muçulmanos, pessoal. Esses negros muçulmanos também eram conhecidos na Bahia como Nagos. Eles falavam o idioma Yorubá e eram provenientes da dita Costa dos Escravos na África. Agora, a Costa dos Escravos atualmente corresponde a países como Togo, Benin e Nigéria, tá bom, pessoal? Dessa revolta, que contou com cerca de 600 revoltosos, lembre-se, a maior revolta de escravos no Brasil, contou com membros de outras etnias também, como os Halsas, e também de outras etnias, como por menores, de outras religiões de matriz africana, tá certo, pessoal? Mas a maioria esmagadora era de negros nascidos na África, né? E eram de negros muçulmanos. Muito importante falarmos... Por que eu falei nascidos na África? Porque os negros nascidos no Brasil, os chamados crioulos, não participaram dessa revolta, tá certo, pessoal? Muito interessante e muito importante termos essa lição também. Então, essa revolta ocorreu no fim do Ramadã, teve como palco final um local chamado... Palco final da batalha, um local chamado Água de Meninos, um local que fica ao lado de um rio, que existe até hoje em Salvador, inclusive. Muitos desses escravos lutaram lá e muitos fugiram, tentaram fugir nadando, só que muitos, infelizmente, se afogaram. Essa revolta teve como resultado cerca de 70 mortes por parte dos revoltosos e de 9 mortes por parte das autoridades da época. Na época, a cidade de Salvador contava com 65 mil habitantes, pessoal. 22% eram brancos, 78% eram negros, e desses 78%, 40% desses negros eram de negros escravizados. Então, assim, a revolta foi um fracasso, entretanto, ela gerou muito medo nas autoridades, pessoal. Houve muitas prisões, houve muitos açoites e houve muitas deportações. Aprovaram leis na época que praticamente autorizavam a deportação de qualquer suspeito de participar na Revolta dos Malês. Eu espero que tenham gostado, pessoal. É muito interessante falarmos do tema Revoltas do Brasil. Temos muita história para contar, e para ouvir mais, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo.